Olá, muito boa noite, estamos começando mais um TVA Esportes direto aqui do Morro Santa Tereza, ao vivo em HD no 507 da NET e também para todo mundo pelo Facebook. Hoje o nosso programa vai falar, é claro, do 37º título gaúcho do Grêmio. Enfim, depois de oito anos de jejum, o tricolor voltou a conquistar o estadual e agora, além de dono da América, pode-se dizer que é também o patrão do Rio Grande do Sul. E para repercutir esta conquista, está conosco aqui no estúdio o ex-jogador campeão gaúcho da Copa do Brasil, da Libertadores, do Brasileirão, pelo Grêmio e hoje comentarista da Grêmio Rádio, Carlos Miguel. Boa noite, Miguel. Obrigada pela presença. Boa noite, Pedro. Obrigado pelo convite. Quase me faltou fôlego para falar tanto título. E que bom, né? E que bom que está voltando de novo, né? É verdade. Esse torcedor do Grêmio deve estar irradiante, né? Vamos falar disso em seguida. Pois é, será que vai reeditar aí a década de 90? Vamos ver. Também com a gente o assessor da presidência do Grêmio, Antônio Dutra Júnior. Dutra, obrigada pela presença. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite. Estamos aqui muito felizes hoje, um dia importante para o Grêmio. Recuperou a hegemonia no Estado, é importante para nós. E para fechar aqui o nosso time de hoje, o comentarista da Rádio Bandeirantes e também presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a SEG, o Alex Bagé. Bagé, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Para falar um pouco de tudo, né? Porque ontem teve o Campeonato Gaúcho Tenticampo. Vocês podem notar que eu estou com o rosto bem vermelho. Muito sol lá em Pelotas. Então a gente trabalhou bastante lá também. Que bacana. E obviamente a gente vai falar também do Inter, porque essa semana o Inter volta a campo. Mas a gente vai abrir, obviamente, com o Grêmio campeão do Gauchão. E lembrando sempre que tu aí do outro lado da telinha também é nosso convidado a participar do TVE Esportes. Pode acessar as redes sociais da TVE, tem Facebook, Twitter ou também mandar a tua mensagem pelo nosso WhatsApp. Então vamos começar com os gols da decisão do título gaúcho. Porque depois dos 4 a 0 na arena, o Grêmio foi até o Bento Freitas ontem para confirmar o título e mais uma vez aplicou goleada no Brasil de Pelotas. A vitória por 3 a 0 novamente foi toda construída no segundo tempo. E assim como no primeiro jogo, o Chavante teve um jogador expulso, só que dessa vez no início da etapa complementar. Vamos ver os gols então? Dá só uma olhada na pintura que foi o gol marcado por Alisson. O jogo no Bento Freitas começou equilibrado, com as duas equipes buscando o gol. O Brasil chegou a mandar uma bola no travessão de Marcelo Groi. Já o Grêmio perdeu boas chances com Jael e Everton. Mesmo assim, a etapa inicial terminou sem gols. No segundo tempo, o Chavante novamente foi para cima, precisando fazer 4 gols em 45 minutos. Mas o Grêmio respondia, como nesse chute de Luan, na rede, pelo lado de fora. Até que aos 36 do segundo tempo, em boa troca de passes, Léo Moura toca para Alisson. Esse cruza rasteiro e a bola encontra Cícero, que chuta para as redes de Marcelo Pitol. 1 a 0 o Grêmio. Parecia ser o gol do título, mas na sequência veio mais. Três minutos depois, Alisson faz bonita jogada pela esquerda e desfere um chute colocado, que acerta o ângulo do gol, sem chances para Marcelo Pitol. 2 a 0 o Tricolor. E para encerrar, no último lance do jogo, Maicon toca para Léo Moura, que infiltra pelo meio da zaga, recebe a bola e chuta na saída de Pitol. Agora sim, o gol do título. Grêmio 3, Brasil 0. O Tricolor conquista o seu 37º título gaúcho e quebra a seca de oito anos sem levantar o estadual. Pois é, e na soma dos dois jogos, deu então 7 a 0 para o Grêmio. Até por isso, Carlos Miguel, dá para a gente dizer que foi uma vitória incontestável pelo que o Grêmio mostrou em campo e também pela amplitude dos placares? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que mesmo o Grêmio começou o campeonato com a transição, nós sabíamos que iria aparecer esse futebol do Grêmio, né? Apareceu na hora certa, né? Muitos ainda acreditaram, o cara com aquela sensação, ah, o Grêmio será que vai ter força para o finalzinho do campeonato? Mas foi justamente ali onde o time começou a pegar corpo, a parte física começou a entrar no ritmo. Dali para frente, nós sabíamos que o Grêmio iria deslanchar. Adversários, olha, eu não sei, para mim, eu acho que ainda seria um clássico, mas que infelizmente acabou tendo já logo nas oitavos. Depois disso, eu não tinha dúvida nenhuma que o Grêmio iria ser campeão, porque disparadamente é uma equipe muito superior às outras. Pois é, mas antes de entrar, ou até no início, ali nos primeiros jogos do time principal, teve gente até que ficou com medo de rebaixamento. Tu achou que seria possível isso, o rebaixamento do Grêmio no gauchão? Não, eu não acredito no rebaixamento não. Poderia até daqui a pouco, né? A minha preocupação é se daria tempo que os jogadores chegarem ao nível físico ainda com chances de classificação. Como isso aconteceu, eu não tinha dúvida nenhuma que o resto ia ser o natural. A minha preocupação é se será que os jogadores vão estar 100% até ali a penúltima, a antepenúltima rodada, que é onde a coisa estava feia? Quando chegou, e aí, aquele jogo principalmente do Brasil de Pelosso, um jogo importante, e ali o Grêmio não estava ainda bem. Tanto que o Grêmio encontrou muitas dificuldades nesse primeiro jogo contra o Brasil na fase de classificação. Mas depois disso, o Grêmio aí deslanchou e foi ao natural. A verdade é essa, né? É verdade. Pois é, Dutra. A questão até, por seres da gestão, da administração, esse calendário foi diferente para o Grêmio, porque teve a conquista, teve a disputa do Mundial, a conquista da Libertadores, os jogadores precisavam ter os seus 30 dias de férias, e aí me parece que não tinha um outro planejamento, a não ser começar com uma equipe de transição. Esse é o dilema da gestão, né? Porque nós sabemos que o Grêmio vai disputar aproximadamente 80 jogos ao longo do ano, e não é possível que tu adiante a preparação física. A preparação física, ela tem um ritmo e tem um tempo que é inevitável. Então, a gente tem que jogar com o grupo, colocar outros atletas a disputar as partidas. Claro que a gente também pensa que eles podem não conseguir as vitórias, e pode, em algum momento, nos deixar, de certa forma, pressionados para daí sim conquistar as vitórias, mas essa gestão, ela tem que olhar isso, ela tem que olhar o ano não termina agora no Campeonato Gaúcho. Então, se você adiantar a chegada de um jogador, colocar ele numa disputa muito forte, ele pode se lesionar e ficar fora o resto do ano, né? Então, é importante isso. O Grêmio conseguiu usar todo o seu elenco, teve em algum momento no limite, como o Carlos Miguel falou, mas conseguiu realizar as vitórias e logrou êxito no Campeonato, né? Um título que, para nós, é muito importante. No início da nossa gestão, lá em 2015, nós até imaginávamos que a primeira conquista que nós teríamos seria o Campeonato Gaúcho e acabamos conquistando títulos de maior expressão antes do Gauchão, mas muito chulhado para nós, três anos disputando e agora sim conseguimos. Pagé, tu achas que ganhou o melhor time, realmente, de forma incontestável, embora o Brasil de Pelotas tenha feito a melhor campanha na fase de classificação, o Grêmio acabou até passando a pontuação em razão dos mata-matas, mas pela qualidade, enfim, por toda a estrutura que tem o Grêmio, era hoje, sem dúvida, o melhor time desse Gauchão de 2018? Cris, eu creio que ganhou, sim, o melhor time, acho que ganhou a melhor equipe. Acho que o Grêmio tem um conjunto hoje que ele sai da gestão, disse que estava falando o Dutra agora, quando o presidente Romildo Bozão Jr., se nós contextualizarmos a chegada do presidente ao poder, o presidente foi criticado por nós, da imprensa, porque o que nós dizíamos? Poxa, o presidente estipulou um teto salarial. O Ricardo Oliveira teve para fechar com o Grêmio, na época do Filipão, não fechou por uma diferença de 20 mil reais, e o presidente foi criticado por isso. O que ele estava fazendo ali? Gestão baseada em convicção. Não, o teto é esse, vai se respeitar isso. Então, isso todo teve um trabalho. Nem a média, acho que a longo prazo, o Renato está muito maduro, e o Renato, quando chegou, também foi criticado por nós, da imprensa. É verdade. A solução mágica. Lançamento mágico, né? Veio porque o torcedor gosta dele. Não, ele está maduro. Quem não se enquadrou, o grupo de jogadores do Grêmio saiu. Caso, por exemplo, do Miller Bolanhos, que é um baita de jogador, mas que não se enquadrou naquela maneira de atuar. E o Miguel, que foi um craque, sabe o quanto isso muda quando tem um gestor também dentro do vexário. E era natural, o Grêmio precisava tirar as férias. Não tinha como fazer diferente. O grupo da transição eram meninos que, por vezes, quem sabe até se apressou em alguma análise. O Jean-Pierre tem tudo para ser um grande jogador, mas ele está em formação. Se nós pegarmos outros jogadores do Grêmio que passaram por esse processo também. E o Grêmio, quando estreia com o time titular, perde para o Cruzeiro dentro da arena, por 1x0. Depois, o Miguel lembrou bem, tem o jogo do Brasil, e o Grêmio começa perdendo para 1x0, vira para 2x1. Foi complicado. Naquele momento, o Grêmio não estava ainda 100%. A gente que já esteve fazendo campo, eu olhava de cima lá da cabine, eu sentia alguns jogadores ainda fazendo força para correr. E era normal. O tempo era muito curto. Não existe milagre. Hoje, ainda mais hoje, na nossa época até, de repente, chegaria um pouco melhor, mas a exigência física hoje melhorou. Uma barbaridade. E além disso, esse gauchão também, ele foi menor, né? Foi mais encurtado em razão da Copa do Mundo e tudo. Então, também teve isso, né? O Miguel disse, será que ia dar tempo do time engrenar e do time chegar à sua melhor forma física? Deu, né? Se pegar o Brasil de pelotas, pô, campanha fantástica. Para o padrão que tinha de exigência do Brasil de pelotas. Parabéns ao Clemer, aos jogadores, mas não tinha como o Brasil, em condições normais, vencer o Grêmio pela qualidade do Grêmio. Tinha que pegar um dia muito ruim do Grêmio com um dia maravilhoso do Brasil. Exatamente. E isso é muito difícil de encaixar. Ontem o Grêmio tocou a bola, o Miguel sabe, o cara quando começa a tocar a bola, não é porque ele não está conseguindo entrar. Isso também cansa o adversário, que começa a correr de um lado para o outro. Sim, mas o Grêmio já entrou com 4 a 0. A vantagem é muito grande. Tem obrigação todo dia, tem que sair e fazer força e sair no Brasil de pelotas. Então, quer dizer, se a coisa já fosse 1 a 0, já seria difícil o Brasil, imagina com 4 a 0. E o Brasil, não sei se vocês concordam, mas eu acho que ele fez um bom primeiro tempo. Inclusive, teve chances bem claras de gol. É claro, aí depois quando acabou tendo o Leandro Leite segundo amarelo e expulso, no início do segundo tempo, aí com certeza o Grêmio dominou. Você pega o Grêmio atual, o Marcelo Groi recentemente foi convocado para a Seleção Brasileira. Aí pega, por exemplo, a dupla de zaga, tem um que deve jogar a Copa com a Seleção Brasileira, que é o Jeromel, outro que pode jogar pela Argentina, que é o Kahneman. O menino Arthur está vendido para o Barcelona. Só o Barcelona. O Maicon é um jogador de extrema qualidade. O Luan, outro dia, se falava nele para a Europa também. O Everton está jogando fino da bola. O Jael conseguiu jogar. O Jael está jogando bem no Grêmio. Então, tem a mão do Renato. A Cris falou para mim, acho que o grande jogador nesse momento se chama Everton. É Everton. Sem dúvida. O Everton, inclusive, esteve aqui no TV Esporte semana passada. E o aprendizado. E aí que eu digo, né? Quem foi jogador, tipo o Renato, viu muito bem alguns defeitos que o Everton tinha, principalmente de recompor, né? Na hora da perda da bola, de recompor, de estar ali. Porque ele é um jogador que tem essa facilidade. Ele é muito rápido. Ele pode fazer isso. Então, o crescimento do Everton é uma coisa impressionante. E aí pega a confiança da sequência. Se a gente pegar o Grêmio, desde que o Renato chegou em setembro de 2016, se dizer o seguinte, o time está todo montado pelo Roger. Pá, o Renato não vai atrapalhar. Não, o Renato aparou as arestas. O sistema defensivo marcava por zona, ele mudou homem a homem, terminou a sangria dos gols. Aí, o que acontece? Ninguém jogava na posição do Juliano desde que o Juliano foi vendido. Até o Negueba foi tentado pelo Roger ali. Aí chega o Renato, põe um cara que já estava ali, chamado Ramiro. E o cara estava contestado. O cara que naquele momento falava até que não é jogador que tem um grupo do Grêmio. Quando o Pedro Rocha sai, o Grêmio sofre de novo. Tanto que no ano passado jogou o Fernandinho. Agora ele foi lá e descobriu o Everton. Ou seja, ele tem muito mérito nesse time. Sem dúvida. E a gente vê, assim, em termos de maturidade, falando agora do Everton, porque ele teve aqui na semana passada no TVA Esportes. E conversando, ele tem apenas 23 anos. É um menino que veio lá do Ceará, deixou a família com 16 anos. Enfim, tem toda uma história de superação do atleta até chegar ao nível que ele chegou hoje. Mas a gente vê a maturidade dele e ele fala a importância do Renato para esse crescimento dele. Porque ele teve que ter a maturidade também para saber esperar o seu momento. Ele teve o Pedro Rocha, depois teve o Fernandinho. E só agora que ele conseguiu realmente achar o seu lugar no time do Grêmio. E sem dúvida nenhuma, o Renato tem um papel fundamental nessa recuperação de jogadores. No caso dele, não era uma recuperação, e sim um crescimento do Everton. E eu até digo, é claro que um título, ainda mais o Grêmio que esperava oito anos por esse título, tem um sabor e tem uma importância muito grande. Mas eu arrisco a dizer que a notícia da permanência do Renato ontem, talvez ela tenha sido mais comemorada pelos gremistas do que o próprio título. Porque existia uma preocupação muito grande, mas existia preocupação. Por isso eu digo, de repente essa coisa de se comemorar muito mais a permanência do Renato do que, até pelo primeiro resultado, já uma coisa que já estava praticamente... Exato, exato. Nós sabemos, lógico, o Renato é experiente, jogador, não vamos deixar entrar o já ganhou. Sim, o já ganhou. Mas, poxa... Mas, Miguel, o Kramer esteve aqui também na semana passada e ele foi muito sincero. Ele falou, Cris, vamos combinar, é muito difícil o Grêmio tomar quatro gols, mesmo que seja lá no Bento Freitas, que a nossa postura seja diferente. É difícil. Exato, a defesa do Grêmio. Que não ganhava um campeonato desde 2010. E ele estava tentando lembrar, como foi o último jogo, o Grêmio tomou quatro gols, né? Sim. Faz tempo, eu acho que o Grêmio... Mas aí está uma outra força do Grêmio no geral. O Grêmio tem encaminhado, outro dia até eu fiz um material para a internet, o Grêmio encaminha na primeira partida os mata-matas. Vai muito forte. Ele vai muito forte no primeiro jogo e consegue a vantagem. O próprio clássico Grenal. E é o tipo de competição que não adianta, né? Tem a cara do Grêmio. Tem a cara do Grêmio. Por isso que até agora eu vim escutando algumas coisas que até do Michael falando que eles estão querendo tentar convencer a direção e o Grêmio a dar prioridade para o brasileiro. Para mudar um pouco desse cenário que o Grêmio é muito forte em campeonatos de mata-matas e não consegue ganhar um campeonato de pontos corridos. Eu acho que é muito legal. A nossa análise, ela é... Claro que antes dos jogos a gente não consegue dizer assim, vamos deixar essa aqui e vamos colocar esforço máximo nessa aqui. Mas à medida que os jogos vão acontecendo nas competições, é provável que em algumas a gente consiga ir melhor, em outras tenha uma dificuldade maior e aí sim esse é o momento onde a gente tem que optar porque não consegue disputar em altíssimo nível todos esses campeonatos. Eu acho que o grande segredo para esse ano do Grêmio sem dúvida é o grupo. Eu acho que de todos os três anos é o grupo mais homogêneo que o Grêmio tem. Tem acho que ainda uma outra peça que depende... O presidente Romildo quer buscar um zagueiro, né? Mas é difícil ter um zagueiro no banco à altura dos titulares. Porque o Jeromel e o Kahneman fizeram um casal perfeito. Esse grupo em grande parte vem vindo já há bastante tempo e tu conhece muito bem isso. Tu sabe que à medida que o grupo vai permanecendo com algum acréscimo aqui, outro ali, a força vai aumentando exponencialmente. Então tu tem um time que já joga junto, tem um conjunto, confia um no outro. Isso é importante. Exato. Tem um grupo fechado, como a gente fala, né? Então o Grêmio hoje ele é muito forte nesse sentido. Mas aí a inteligência até para buscar o reforço. Quando teve a saída do Edilson e que ainda é algo que o Grêmio tem que buscar porque o Léo Moura ele já tem uma certa idade, é um jogador útil e também em outras posições. Quando saiu o Edilson, o Cruzeiro queria jogar para cá o Sassá. Lembra? Lembra. E aí a direção trabalhou e disse, não, não queremos o Sassá, queremos o Alisson. E aí veio o Alisson e ele está mostrando a importância. Porque no Cruzeiro o Alisson jogava na função do Pedro Rocha, digamos. Exatamente. Ele tem entrado tanto pelo lado direito às vezes sendo um substituto na maioria das vezes pelo Ramiro e ele dá um rendimento fantástico quanto é o golaço que ele fez um cara que entrou no banco. Ou seja, tem uma confiança os caras se conhecem. Então, se a gente pegar vamos fazer um exercício aqui se a gente pegar o time que seria a reserva do Grêmio hoje olha o que teria esse time. No meio de campo a gente põe Jailson e Michel. Michel, titularíssimo ano passado. Jailson, titular também do Grêmio. Jailson, o maior roubador de bola do campeonato. Exato. A gente põe o Alisson ali na linha de três. A gente põe o Tony Anderson, talvez. Esse menino vai crescer muito. O negócio do Alisson eu valorizo muito o trabalho do Odorico. O Odorico, ele conversou comigo várias vezes sobre esse negócio do Edilson. e ele me dizia não é só o Alisson nós temos o Tony Anderson que é a joia da base deles e eles não estão valorizando esse jogador porque eles estão muito focados no que eles querem o Edilson. E acabou que a gente não falou sobre isso durante toda a negociação a gente manteve isso em sigilo e ao final o Odorico anunciou os dois jogadores. E o Cruzeiro lá tentou dizer que não que é um negócio separado. mas eles entraram juntos no pacote ou seja, a gente pegou um jogador extremamente promissor da base do Cruzeiro foi um trabalho do nosso departamento de futebol méritos do Odorico absoluto sobre isso e trouxemos para o Grêmio dois jogadores que são um acréscimo importante para o Grêmio. Jovens, né? Em comparação ao Edilson claro que o Edilson fez uma grande temporada ano passado. Eu valorizo muito o trabalho que o Edilson fez aqui no Grêmio. Claro, campeão mineiro pelo Cruzeiro. Ele precisava sair a proposta que foi feita para ele era uma proposta muito vantajosa a gente entende isso que quando começa a trabalhar com os jogadores tu entende essa questão às vezes o torcedor que está de longe não entende que ele vai deixar o clube mas são situações que se apresentam na vida do atleta a carreira é curta e foi uma proposta muito forte para levar o Edilson o Edilson não podia não negar isso mas o Grêmio soube fazer desse negócio muito positivo para o clube. E eu acho que a torcida do Grêmio no início ali quando se noticiou a saída do Edilson ficou de certa forma até um pouco temerosa o Justo Edilson que era um jogador tão identificado mas hoje já isso que a gente está recém em abril parece que pelas pequenas amostras do Alisson do próprio Tony Anderson parece que a torcida já mudou um pouco de opinião em relação a essa negociação já vê que realmente acho que foi uma boa o Edilson já tinha uma certa idade talvez não seria negociado por um bom valor como foi agora pelo Cruzeiro até isso parece que mudou a confiança do torcedor em relação a essa negociação e por falar em negociação tem uma pergunta para ti aqui o Abagé porque o pessoal sabe que tu é super bem informado então já estão fazendo perguntas eu sou o número 15 de um total de 17 irmãos Jesus então nossa audiência está tranquila hoje imagina tem bastante gente vendo por isso que a audiência está tão boa hoje é toda a família do Abagé que maravilha a pergunta para ti é o seguinte Minas seria um bom reforço para o Grêmio tens alguma informação a respeito disso? eu sinceramente não tenho informação dele vindo sinceramente não tenho até porque está muito difícil se buscar alguma informação referente ao Grêmio e aí é um outro mérito que tem a direção eu não tenho essa informação sinceramente mas e tu achas que seria um reforço interessante? eu creio que seria um bom nome e é um jogador que tem uma característica que o Grêmio ele absorve muito bem a maioria dos estrangeiros porque tem o Miller Bolanhos mas aí não é um problema do Grêmio o Bolanhos teve um problema ele não se enquadrou a um estilo de vestiário que tem hoje no Grêmio que é muito bem cuidado mas eu considero que seja um bom nome claro eu estou falando sem ter informação e sem saber base daqui a pouco de negócio daqui a pouco trazer um jogador talvez o Antônio Doura acho que tem mais informação acho que o Antônio Doura tem essa informação certo um dos homens Doutro a mina é um bom reforço jogadores bons sempre interessam aquela resposta aquela resposta padrão é um jogador muito valorizado pois é exato é que nem pessoal você sabe se vão trazer o Zeca o Zeca seria seria é que o Santos super valorizou o Zeca até para daqui a pouco judiar um pouco também do jogador ele virou uma grande moeda de troca e aí é complicado mas ele é um jogador para as duas laterais sem dúvida pois é é isso que eu ia dizer Bajete sabe que eu acho que a questão da lateral no futebol brasileiro em virtude da concorrência não ser muito forte porque a gente tem dificuldade de opções enfim nas laterais eu acho que o fato do Zeca jogar bem e jogar nas duas eu acho que isso valoriza ainda mais ele mas eu digo sempre que lateral para mim é infelizmente uma posição em não digo em extinção mas em dificuldades de se porque assim geralmente a gente vê um lateral que é bom apoiador mas tem dificuldades na marcação ou o contrário geralmente a origem do lateral é lateral também o cara começou como meia ele começou como volante geralmente ele vai sendo meio que improvisado se adaptando e depois ele vira um lateral na grande maioria dos que tiveram sucesso a gente pergunta o cara tem uma história eu já comecei ao contrário eu era meio meu primeiro foi no 93 foi como lateral esquerdo no galchão não existia estava sem lateral como existia eu tinha essa coisa essa característica de saber marcar e ajudar aí o Cassiá me botou como lateral esquerdo fui campeão galchico como lateral esquerdo fiz ao contrário do que a Maria faça na lateral vai para o meio por sinal até tem muitas perguntas a respeito disso aqui Miguel o fato de que tu venciaste participaste de forma bem importante na década de 90 a década mais vitoriosa do Grêmio Libertadores Gauchão Copa do Brasil Brasileirão tu vê semelhanças daquela época com essa época de agora em termos de grupo unido um comandante com controle sobre o vestiário que semelhanças que o Tito enxerga bastante tem um comandante que conhece muito bem o clube assim o Filipão e o que a gente nota de fora ele está aqui o trono vai deixar me parece que já está uma família lá dentro está uma coisa muito forte e isso é importante isso foi muito a nossa característica eu digo para todo mundo o pessoal assim Miguel qual é o segredo do grupo de vocês amizade e o que me parece que hoje tem aquela lealdade no olho no olho e isso é importante sabe e o Renato é um cara que poxa além de ele já ter vivido tudo isso dentro de campo é um cara que amadureceu de um jeito que superendeu todo mundo essa que é a verdade o jeito que ele hoje dá entrevista se esperava ele ser um boleirão e aí vai continuar com esse lado meio boleirão que ele sempre teve mas ele está o cara eu acho assim o Grêmio tem tudo para ganhar todos os títulos que nós ganhamos o que sabe até mais quando se questionava na época o Filipão desse super time dos anos 90 que o Miguel fazia parte a gente inclusive está vendo o gol o gol do título da Copa do Brasil de 97 Maracanã só o Maracanã e o Maracanã na época gigante tinha 105 mil lá esse gol aí eu estava com a perna quebrada e quebrei o gesso quando fez o gol e o Filipão protegia muito o grupo quando se perguntava alguma coisa ele disse não, isso eu vou conversar com eles depois e o Renato faz de uma outra maneira quando o Renato tinha que criticar a finalização do Pedro Rocha o que ele dizia? não, não fica tranquilo que eu vou mostrar para ele o meu DVD lá ele sempre tem uma tirada que ele não foge da pergunta mas ele não expõe o grupo dele e aí o cara vocês jogavam também pelo professor é o que os caras fazem hoje eu tenho comigo o seguinte eu acho que você pode trazer às vezes o melhor treinador do mundo cara se o jogador não comprar a ideia do treinador e vai correr por ele não tem milagre a gente a gente estava comentando aqui fora do ar eu torço muito pelo Roger mas o que eu vejo lá no Palmeiras não sei se vai ajudar o Roger entendeu? não vejo essa união essa coisa deles tentarem sabe? é estranho é estranho torço muito pelo Roger quando o Renato voltou o doutor Adalberto Praes que tinha assumido o futebol ele sugeriu o nome do Renato e foi perguntado a ele se o Renato ele estaria pronto e ele teve convicção de se ele está pronto o Renato está pronto eu quero o Renato e quando o Renato chegou rapidamente ele mostrou que realmente ele estava pronto e aí ele pegou um grupo que como tu disse que tu falou que o grupo parece uma família o grupo realmente se porta como uma família as esposas convivem os jogadores convivem nas suas folgas as famílias viajam pra algumas viagens de férias juntas então existe todo um um algo mais que vai além daquele trabalho profissional do jogador que vai treina, joga e volta pra casa eles se reúnem eles convivem eles têm uma interação muito forte e eu me arrisco a dizer hoje que qualquer jogador que seja colocado para o Grêmio pra entrar naquele grupo ele vai ter que ter a aceitação do grande grupo ali é um filtro muito forte e isso é muito bom porque os jogadores que entram eles são acolhidos então isso faz a força do Grêmio hoje e tem um cara que chegou há pouco tempo que é o André Zanota e o André Zanota de certa forma ele começou muito discreto ele quase não aparecia e ele tomou algumas atitudes e uma delas pareceu muito antipática mas ela era necessária e é muito difícil dizer isso pro torcedor do Grêmio pelo carinho que o torcedor tem com o Valdir Espinosa e num determinado momento o Espinosa foi importante eu até brincava com ele que ele era o algodão entre os cristais porque ele fazia aquela ligação ali daquele jeito dele com imprensa com vestiário só que em determinado momento precisava-se dar um outro norte pra o Espinosa e em determinado momento o professor não entendeu aquilo e aí era muito duro porque tirar ídolo é complicado Miguel sabe o que é isso é complicado mexer em ídolo mas foi uma situação que precisou ser feita e quem sabe tenha ajudado também nesse processo até de crescimento do próprio Zanota hoje ele já fala muito mais do que ele falava sobre o amadurecimento do Renato não sei se vocês concordam mas eu acho que essa decisão inclusive dele de não ir pro Flamengo nesse momento mostra justamente isso maturidade porque se ele fosse apenas pela emoção talvez porque ele mesmo admitiu ontem na sua manifestação que ele sonha sim em treinar o Flamengo a gente sabe que ele tem a ligação muito forte com o Rio de Janeiro e com o próprio Flamengo o fato dele escolher permanecer no Grêmio é claro que também tem o carinho pela torcida ele mesmo falou isso mas o fato dele escolher permanecer mostra também essa maturidade porque eu entendo que o Renato sabe que ele pode tirar mais ainda desse grupo ele sabe que ele ainda pode conquistar talvez mais títulos ainda esse ano e sabe que vai aparecer a proposta de novo do Flamengo exato ele amadureceu hoje ele é um cara cacifado como a gente diz na linguagem do futebol de títulos ele terminou só com aquilo de falar hoje ele não só ele não lembra só o título dele como jogador ele hoje é um técnico campeão da Libertadores campeão da Recopa campeão de uma Copa do Brasil depois de 15 anos sem o Grêmio ganhar quatro títulos em um ano e meio é muita coisa para quem muitas vezes a gente escutava o Renato não é treinador ele é só um motivador ele está muito longe disso para ter uns conquistas a gente sabe no dia a dia que o Renato ele vai e olha os vídeos ele escuta o pessoal lá da análise de performance ele vê onde é que os caras estão jogando ele escuta tudo aquilo ali ele traduz aquilo talvez numa linguagem muito mais acessível e simples tem uma boa comissão enfim né ele é um treinador completo hoje o Renato é que o Renato o Renato ele nunca teve trava na língua né chegou no cérebro vem para a boca e ele fala e ele sabe usar muito bem a condição de ídolo que ele tem né ele sabe usar muito bem isso em determinado momento ele foi taxado muito mais de falastrão como treinador não como jogador porque ele disse que poxa quem tem que viajar para a Europa para estudar é quem não sabe mas ele estava brincando porque teve uma época que os treinadores brasileiros recentemente viajavam principalmente quando o Guardiola estava no Bayern para fazer selfie com o Guardiola e aí para você viajar e ficar dois dias na cidade três dias você não aprende nada só para dizer que teve lá você vai ver uma metodologia agora se faz por exemplo o que o Maurício fez de ir aos treinos do Barcelona o que fez o Tite com o Carlo Antielotti na época do Real Madrid que o Antielotti não, não, vai lá veste o abrigo do clube e vem treinar comigo aí beleza agora é só passar e era isso que o Renato dizia poxa, isso é só para viajar e a gente não vê o Renato em nenhum lugar além de Porto Alegre que não seja o Rio de Janeiro o Renato não ia para Munique para o treino do Guardiola aliás o Jacques do São José também fez exatamente isso lá no Grêmio também ele passou um tempo lá com o Roger de abrigo trabalhou junto viu os métodos isso é importante bacana tem várias mensagens aqui vou ler algumas delas o Felipe Moura de Palhoça Santa Catarina está mandando um abraço para o Carlos Miguel tem também o Adilson de Triunfo está te fazendo uma pergunta aqui boa noite vejo sempre o melhor programa de esporte muito obrigada Carlos Miguel grande craque pergunta para ele se o Grêmio de hoje é melhor do que o Grêmio da década de 90 abraço para a galera tricolor é melhor? é pior? eu não consigo ter essa eu acho que são épocas totalmente distintas sabe? é que nem você na nossa época perguntava se o time de 95 era melhor do que o time de 81 83 totalmente diferente o futebol mudou muito a evolução a parte física né? lógico tem algumas características que ajudam né? tipo essa compactação que o Grêmio tem essa coisa da marcação isso o Grêmio nunca perdeu né? mas hoje está muito destacado né? e até se diz realmente eu vejo assim o Corinthians é um outro time que joga muito em função do seu esquema defensivo né? uma equipe então tem algumas características agora você pegar individualmente tentar comparar é difícil por causa de épocas diferentes antigamente a gente dizia que era impossível um time vitorioso não ter pelo menos um cabeça diária aquele carregador de piano aquele volantão de cara feia que sabia dar carrinho hoje em dia o meio campo do Grêmio é com o Maicon que joga o fino da bola e o Arthur que está vendido para o Barcelona é só uma comparação de como mudou também essa realidade o que se espera do volante hoje é que não sabe é só marcar a bola sai com ele exatamente e eu acho que e se pergunta na nossa época a primeira coisa ele fala o Dinho batia ele sabia jogar o Dinho lançando eu nunca tinha visto o volante lançar igual o que o Dinho lançava e tinha vezes que quem fazia quem operava era o Goiano exatamente só que a fama era do Dinho era do cangaceiro é o Goiano é que o Goiano ele dividia com o Dinho é verdade uma chegadinha leve e o Michael é um jogador tão completo que ele consegue ser o jogador em alguns momentos do jogo ele ser um jogador também viril e preocupado com o desarme e marcação e em outros momentos quando o jogo permite ele joga como tu dissesse o fino da bola sem dúvida nenhuma a gente vai fazer um rápido intervalo mas é bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta com mais TVA Esportes porque a gente tem que falar ainda de Brasileirão tem Copa do Brasil com o Inter não sai daí que é bem rapidinho estamos de volta com o TVA Esportes conosco hoje aqui no estúdio o jogador do Grêmio ex-jogador do Grêmio hoje comentarista da Grêmio Rádio Carlos Miguel também com a gente o assessor da presidência do Tricolor o Antônio Dutra Júnior e ainda o jornalista e presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos segue o Alex Bagé a gente estava num papo aqui bem descontraído no intervalo porque a resenha não parou um minuto e lembrando daquele título daqueles vários títulos e daquele time do Grêmio da década de 90 e lembrando justamente do Jardel enfim porque era bem diferente né Miguel o Grêmio jogava em função do Jardel hoje por mais que o Jael tenha um papel importante na equipe do Grêmio mas a gente vê que o Grêmio não joga em função de um jogador o estilo é diferente bem diferente na nossa época nós aproveitávamos muito né essa característica do Jardel eu vou ser bem zero nunca vi um centroavão de cabecear igual a ele cara a gente brincava se deixar ele cabecear duas bolas três uma era gol uma era gol era um era gol não tinha era impressão e nós tínhamos essa facilidade de jogar pelos lados sim o Grêmio hoje tem mas me parece que ele não consegue ele gosta daquela o 2-1 por dentro muitas vezes em alguns jogos a gente até meio que critica porque o Grêmio força, força, força demais pelo meio e as vezes o jogo está pelas laterais mas o Grêmio pela característica dos jogadores ele gosta dessa aproximação pertinho um dois então é um pouco diferente nessa época não nós tínhamos jogadores Paulo Nunes de um lado era eu do outro ainda tinha o ar se cruzando é mas a gente para a qualidade do cruzador exatamente aí nós tínhamos o lado que a gente fazia o nosso triângulo do lado esquerdo o Paulo Nunes que falava essa paninha de vocês do lado esquerdo vai acabar era eu Marius e o Roja aí assim vocês ficam tocando a bola vocês três vocês não passam para nós eu vou pegar a bola eu vou cruzar para vocês mas não panelinha boa essa inclusive já entrando no assunto brasileirão meninos agora o André fica à disposição do Renato tem como tirar o Jael desse time? vou começar pelo Alex Bagé o que você acha eu sinceramente eu tiraria porque eu acredito que o André tenha o potencial que tenha mais recursos que o Jael o Jael é um jogador que acabou crescendo justamente no momento que não se esperava que ele crescesse porque o Jael chegar no Grêmio e ficar naquela seca de 23, 24 gols o torcedor gostava talvez até justamente pela entrega dele ele era o cara que dava carrinho ele é um cara de muito potencial físico então ele tromba o tempo inteiro tem que lembrar que ele ficou sete, oito meses recuperando de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho isso atrapalhou bastante mas eu imaginava por exemplo bom, agora o Grêmio trouxe o Brocador o Brocador tem mais recursos que o Jael daqui a pouco só veio o Brocador porque o Grêmio estava com dificuldade de fechar o André fechou o André no dia que se anunciou o André o Jael jogou pra caramba no clássico granal fazendo gol de falta passe estilo futebol então quer dizer ele é um jogador muito interessante pelo potencial físico mas eu acredito que o André vai dar algo a mais que o Grêmio ainda não tem o André sai um pouco mais mas aí será que até por essa questão de gestão que a gente sabe tão importante que o Renato faz o Machado será que ele tira Dutra o Jael já agora pro jogo de sábado contra o Cruzeiro estreia do Brasileirão será que já é uma troca assim imediata pelo André ter sido contratado como teoricamente pra ser um dos 11 titulares ou talvez a titularidade do André ela vai se dando aos poucos no decorrer do Brasileirão bom, eu acredito que o Grêmio pra se credenciar a Libertadores ao Campeonato Brasileiro o Grêmio vai precisar de um grupo muito grande muito forte a gente não não consegue conceber um campeonato longo como Campeonato Brasileiro e também uma Libertadores que é um torneio extremamente disputado com 11 titulares então o Grêmio em algum momento vai poupar o jogador por causa da questão física o jogador tá jogando muitas vezes quarta e domingo em algum momento ele tem que ser resguardado e aí ao natural o Grêmio vai ter boas peças de reposição o André tem treinado muito bem é um jogador que vai ocupar seu espaço mas eu acho que não vai existir assim uma ruptura entre titulares e reservas eu acho que o Grêmio vai ter como teve em determinados momentos que o Grêmio foi muito bem um décimo terceiro um décimo quarto jogador que entra naturalmente e como hoje a gente vê o Alisson um jogador que entra sempre eu acho que o Alisson hoje seria um décimo segundo jogador tem outros jogadores também que costumam entrar e como tu disseste há pouco na reserva do meio campo nós temos jogadores que há pouco tempo eram titulares incontestáveis então esses jogadores vão ter espaço vão disputar muitas partidas importantes para que outros se recuperem e aí sim a força do grupo pode se fazer presente e o Renato ele é muito hábil nessa situação daqui a pouco ele vai poupa um poupa outro aí dá a chance para o André daí o André vai bem daqui a pouco ganha uma sequência daqui a pouco dá uma sequência para o Jael vê a resposta do Jael ele tem essa habilidade para saber contornar sem que o jogador se sinta desprestigiado ou assim não agora tu é reserva e esse vai ser titular acho que ele tem essa habilidade né Miguel muita ele jamais vai chegar o titular é o André o reserva é o Jael e o Hernani vai esperar não aí como o Duta falou vai ter oportunidade para todo mundo todo mundo vai ter vai embolar daqui a pouco a Copa Brasil Libertadores brasileiro vai precisar mas isso é que é a vantagem do Grêmio hoje eu acho que hoje para mim dos três anos o Grêmio é o grupo mais homogêneo que o Grêmio fez dos três anos né porque existia teve anos que existia em certas posições uma diferença muito grande do titular né entre aspas e os reservas com o seu reserva é verdade hoje não hoje tu vê mais ou menos que toda a posição é muito 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 parecida Miguel a gente falava da diferença do time da década de 90 para o time de agora enfim outra coisa que era bem diferente na tua época como jogador era essa questão de um jogador que jogou no Grêmio jogar também no Internacional né tu teve a oportunidade de jogar no Inter e naquele momento claro causou talvez um certo desconforto entre os gremistas mas não foi um absurdo como hoje talvez a gente saiba que o próprio Renato admite que não treinaria o Inter por exemplo como o Klemmer que veio aqui na semana passada disse que não treinaria o Grêmio né naquela época era um pouco mais tranquila essa questão de jogar nos dois clubes rivais ou não tu acha que não era aí você está falando de jogadores mais polêmicos né eu nunca fui polêmico assim foi uma situação que aconteceu né eu na época eu na época já tinha ficado um tempo fora do país foi para Portugal né voltou para São Paulo e depois eu tinha fiquei mais quatro anos em São Paulo e principalmente depois que eu perdi a minha mãe eu comecei a ter essa coisa de voltar para Porto Alegre né e eu já quando estava terminando meu contrato com São Paulo eu já tinha entrado em contato com meu procurador na época e falaram assim cara eu queria voltar para Porto Alegre e eu me lembro que houve uma conversa com o Grêmio na época isso foi em 2000 final de 2001 para começo de 2002 mas na época realmente o Grêmio tinha jogadores eu me lembro que estava o Rodrigo Fabre existia o próprio Gilberto já estava jogando de meia o Grêmio tinha jogadores na minha posição e foi uma situação que eles fossem ah Miguel gostaríamos mas por ver estamos muitos jogadores na posição e aí foi que surgiu o Internacional né e eu com essa vontade de querer voltar e eu falei também estou voltando para um grande clube né eu sei da minha história e o que eu falo sempre tudo o que eu fiz no Grêmio não vai apagar pelo fato de eu ter jogado tanto que não apagou sou muito bom hoje eu ando na rua os torcedores sempre me tratam com o maior carinho os próprios torcedores colorados me respeitam né então eu eu acho que principalmente por isso eu nunca tive essa coisa nessa jogada polêmica de ficar zoando o rival provocar provocar entendeu é que nem eu digo assim é tipo você botar eu vou pegar um jogador na nossa época o Derley você acha que o Derley jogou o Grêmio e quase jogou quando o Grêmio acabou saindo do Grêmio ele quase jogou no Inter quase jogou no Inter quase jogou no Inter mas foi uma situação que apareceu sim foi uma situação que apareceu e o meu interesse de voltar para Porto Alegre era grande então foi por isso que eu acabei voltando a gente tem um ano no Inter e não vou dizer pô eu fui campeão gaúcha claro então lá é currículo querendo ou não então a gente tem bons exemplos o Tinga o próprio Christian exato jogadores que jogaram o primeiro jogador recente o Batista o Batista o Batista o Batista o Bonamigo o Mário Sérgio mas antigamente era muito mais comum isso do que hoje hoje a gente o Manga jogou nos dois é embora seja um ídolo colorado mas jogou nos dois é verdade por falar em Internacional embora a gente esteja falando obviamente do Grêmio porque o Grêmio conquistou aí seu 37º título do gauchão ontem mas o Inter é uma semana importante porque depois de 21 dias sem nenhum jogo o Inter vai voltar a campo nessa quarta-feira pela quarta fase da Copa do Brasil vai jogar diante do Vitória campeão baiano aqui no estádio Beira Rio às 7h30 da noite e o Pote que ir embora ele já esteja trabalhando com o grupo não vai ser titular pelo menos essa é a tendência já que ele ficou muito tempo aí afastado cerca de 50 dias tratando uma lesão Bagé o que dá para esperar desse duelo Inter e Vitória o Inter tem que mais ou menos fazer como o Grêmio tentar matar o jogo se é que for que seja possível mas tentar conquistar uma vantagem aqui no Beira Rio para depois decidir lá no Barradão a vantagem em casa eu creio que seja fundamental só que o Inter passa por um processo totalmente contrário à situação do Grêmio se a gente fala que o Grêmio tem um time fechado que tudo dá certo sai um entra o outro e segue na mesma batida de entrosamento o Odair está tendo um problema porque as ideias do Odair que são ótimas eu gosto muito do estilo de futebol do Odair só que ele não tem ainda as peças que possam interpretar isso que ele está querendo dizer por exemplo o Internacional depende ainda de um jogador que possa dar um suporte para o D'Alessandro o Internacional tem uma transição um pouco lenta ainda por exemplo se questiona muito isso do Dourado talvez não seja o momento de cobrar do Dourado velocidade velocidade é valência o Miguel sabe disso ou você nasce com ela ou não então eu acredito que seja essencial é um mini campeonato baiano porque o Inter joga contra o Vitória pela Copa do Brasil e domingo já pelo Brasileiro contra o Bahia aqui no Beira-Rio também no Beira-Rio também eu acredito que seja fundamental não vai ter possivelmente o Leandro Damião que não está liberado o goleiro Danilo Fernandes também está fora faz diferença não tendo pote que eu acredito que vai jogar naturalmente ali o Rossi que é o jogador mais parecido em termos de característica ele treinou com o Rossi mas também tem daqui a pouco a possibilidade do Nico aparecer a questão é justamente essa o Inter ainda não tem a definição do seu time não tem uma definição isso vai vir com o tempo e outro detalhe a direção já deixou muito claro e o D'Alessandro há uns sete dias deu uma entrevista muito corajosa em que ele deixou claro para o torcedor olha não adianta se empolgar é mais ou menos esse grupo que está aí vem um ou outro jogador talvez não jogador de expressão o Inter está num momento complicado e se tiver algum tipo de investimento ele vai acontecer no segundo semestre não vai acontecer agora sem dúvida até por isso que eu acho bem importante dar sequência para o Daír porque é um time de formação é um grupo em formação não dá para querer o resultado imediatamente o treinador tem que ter tempo para trabalhar tu não acha Miguel? sem dúvida a verdade é que o Inter vai ter que se reestruturar está tentando já está a gente nota é um começo mas isso leva tempo o Dutra sabe muito bem o que o Grêmio passou tendo que se reestruturar tendo que botar os pés no chão aceitar uma realidade que o Grêmio não ganhou os últimos 15 anos por quê? porque de repente não era o melhor time mesmo tinha dificuldades um grupo limitado em alguns anos uma grande diferença é que o Grêmio em vários momentos ele teve que remontar seu grupo exatamente vamos montar o elenco para disputar o ano de 2014 2015 e a gente percebe que é muito difícil com 5, 6 jogadores você dizer agora vou montar um elenco contratar todo mundo botar eles ali começar a treinar e dali vai sair um time você traz 20 jogadores novos botar eles para todos para jogar e entender a filosofia do treinador é bem verdade isso o Grêmio chegava a cada início de temporada tinha que praticamente contratar um time novo e a gente vê hoje já o Grêmio trabalhando por exemplo na renovação do Maicon que ainda tem um contrato até certo modo longo porque até final do ano que vem já trabalha aí também em prorrogado o Everton então esse cuidado também de manter esses jogadores por mais tempo em meados de agosto de 2016 nós renovamos o contrato de 13 jogadores que estavam para terminar ao final do ano nós prorrogamos os contratos por mais 3 anos dentre eles o Arthur o Everton nós só deixamos fora o Douglas e o Pedro Rocha que renovaram por janeiro de 2017 mas porque o empresário complicou porque a direção já queria nós queríamos porque esse é o a gente tem que estar sempre olhando mais a frente do que aquilo que a gente está disputando naquele momento e contratos de jogadores é isso né é importante que tu não deixe ele vencer num momento crítico que tu precisa do atleta olha a novela que a gente teve recentemente do Luan foi uma novela porque foi difícil essa renovação mas está aí Luan com o contrato renovado sendo um jogador super importante e o Grêmio toda vez que renovava Jeromel Marcelo Groi o Grêmio apresentava como se fosse uma contratação exatamente e por vezes alguns zoavam a contratação o cara já está aí não mas não perder um Jeromel não perder um Groi não perder um Luan isso é contratar não perder um Arthur vai perder porque é o Barcelona agora mas se perdeu por exemplo uma espinha dorsal é muito perigoso qual é isso aí porque o Marcelo quanta crítica tinha se o Marcelo seria o goleiro para ser titular do Grêmio ou não será que ele está pronto para ser titular e a gente valorizou o Marcelo chegamos a falar internamente que poderia ser o mesmo caso do Rogério Senne um contrato longo pode ser né a renovação e ele é um jogador extremamente identificado profissional ao extremo jogador assim e ele sofreu muito no Grêmio passou com certeza 2006 o Marcelo Groi foi campeão gaúcho lá no Grenal do gol de nuca do Pedro Júnior e ele porque o Galato não pôde jogar aí passou 2012 aí estava o Vitor lembra e ele no banco aí o Vitor é negociado com o Atlético Mineiro e aí o Luxemburgo pega ó agora é com você ele faz um baita de um campeonato naquele restante aí o que ele pensa pô ganhei a posição aí ele casa e vai em lua de mel pro Caribe aí um dia ele acessa a internet lá descobre que a pedido do Luxemburgo o Grêmio tinha contratado o Dida aí ele volta pro banco em 2013 poxa perdeu também o Sarra também acho que não me lembro bem o ano mas era pra ele ser também titular ali e aí contrata o Sarra é o Marcelo Groi ele foi teve muita paciência ele merece tudo que ele está passando hoje resignado resignado baixou a cabeça trabalhou esperou de novo a vez dele chegar e quando chegou ele ocupou velinos por falar em Marcelo Groi eu vou dar uma informação aqui pra vocês de bastidores um furo digamos assim porque está acontecendo lá agora nesse momento no Leopoldina Juvenil a premiação dos melhores do Gauchon de 2018 promoção da Federação Gaúcha de Futebol e eu vou contar pra vocês qual é a seleção do Gauchon porque eu já tenho ela aqui viu o Marcelo Groi é o goleiro acho que muito merecidamente o lateral direito é o Itaqui do Avenida os zagueiros Jeromel e Cânimo acho que não poderia ser diferente o lateral esquerdo é o Iago do Inter aí no meio de campo os volantes Arthur do Grêmio e Leandro Leite do Brasil de Pelotas os meias da Alessandro do Inter e Luan do Grêmio os atacantes Everton do Grêmio e Michel do São Luís e o técnico Renato Portalupe do Tricolor revelação do Campeonato Gauchão 2018 Iago do Inter craque Everton do Grêmio dirigente André Zanota do Grêmio que o Alex fez a menção agora há pouco melhor árbitro Leandro Voadem e melhor assistente Lúcio Flor essa é a seleção que está sendo premiada nesse momento lá na Federação Gaúcha de Futebol o que que lhes parece? Justo? Justo equilibrada agradou a todos eu considero que o Leandro Leite do Brasil ele está ali para agradar o Brasil acho que tinha mais jogadores é a maneira agora tem torcedor que pode estar perguntando tá e o Arthur mas é que o Arthur ficou um bom tempo recuperando lesão ele jogou poucos jogos do Gauchão muito pouco até acho que se fosse para falar em alguém que poderia ter entrado eu citaria até o Maicon acho que o Maicon talvez pelo campeonato gaúcho que fez porque o Maicon também teve lesão ano passado e aí se tinha uma certa dúvida se ele ia conseguir recuperar o bom futebol dele e ele está sem dúvida nenhuma não tem como tirar o Maicon porque até se criou também aquela pergunta será que com a volta do Arthur não seria melhor Jailson e Arthur se criou aquela dúvida mas como tirar o Maicon no melhor momento pode jogar Carlos Miguel e Arius não pode jogar Carlos Miguel é alguém ruim dois bons sempre vão jogar quando eu cheguei no São Paulo em 98 o treinador era o Darío Pereira e aí quando eu cheguei o pessoal foi em cima porque na época jogava o Denilson e eu quando eu cheguei lá o pessoal questionou ele ele falou que eu e o Denilson não poderíamos jogar junto que eu ia ter que esperar porque eu era a mesma posição do Denilson imagina aí deu três jogos ele caiu aí veio o Nelsinho o preparador dele era o maratonista ainda que ele quando teve no Grêmio o preparador dele era especializado em treinar maratonistas tudo a ver com jogador futebol treinar o cara para 42 quilômetros imagina aí o menino que chegou ele botou todo mundo para jogar ele botou eu como para dentro eu jogava mais aberto e eu fazia tipo um segundo volante vai chegando e tal nossa ele foi o campeão paulista teve uma história engraçada do Darío Pereira no Grêmio ele foi fazer um Grenal e aí o pessoal está aquecendo atrás do antigo Olímpico ali do gol da direita da imprensa e aí ele faz sinal para um jogador e aí o maratonista o preparador dele também não conhecia muita gente esse ele sim aí mandou correr o Luiz Fernando que era parecido com o Bruno Ferraz ele queria ter levado o Bruno e acabou entrou o outro ninguém entendeu nada por que ele vai botar esse menino meninos parece mentira mas está acabando o nosso TV Esportes infelizmente a gente passou muito rápido foi muito bom muito bacana mesmo Bagé amanhã tem a premiação também da SEG dos melhores do Gauchão é uma premiação um pouco diferente não é que nem a federação é uma seleção na verdade a gente busca valorizar os talentos vai ter premiação para algumas categorias mas não é a premiação apenas de uma equipe porque a gente acaba lembrando cronistas infelizmente perdemos alguns colegas recentemente serão homenageados tem premiação também para veículos por exemplo a Rádio Membuíla de Santa Maria que está comemorando 76 anos então mais uma festa para valorizar o evento e a associação dos cornistas esportivos gaúchos começa às 7h30 da noite no quarto andar da Federação Gaúcha de Futebol no restaurante está todo mundo convidado tá bom muito obrigada obrigada pela presença e parabéns pelo trabalho tanto na Bante quanto na presidência da SEG muito obrigado sempre à disposição Dutra muito obrigada pela presença faça a entrega de uma amanta aqui do movimento Grêmio Sem Fronteiras está chegando o inverno muito obrigada olha aqui muito bonita Grêmio Sem Fronteiras muito obrigada obrigada pelo presente e obrigada pela agradeço um momento muito importante para o Grêmio um momento que veio coroar uma gestão de 3 anos até agora muito eficiente nós trabalhamos muito para transformar o Grêmio chegar nesse ponto o Miguel sabe futebol é um contexto a gestão leva tudo para o lado certo ajuda o futebol ajuda a extrema dentro do campo os resultados acabam acontecendo tem um reflexo Miguel foi uma negociação vou contar para vocês bastidores foi uma negociação difícil gente olha esse homem aqui cheio dos compromissos mas aí eu cheguei eu tinha que buscar meu filho na escola eu sei e como eu moro longe eu sei não vai em Porto Alegre Cris não vai dar mas a gente foi persistente conseguiu e foi muito bom de ter aqui obrigada foi uma operação de guerra foi tive que mexer umas 4 pessoas para poder fazer eu peguei pessoas ao redor me ajuda eu trazei o Carlos Miguel e aí a cartada final foi quando eu cheguei lá pessoalmente na cabine da Grêmio Rádio falei Carlos Miguel segunda-feira tu vai no meu programa e aí ele está aqui muito obrigada pela presença parabéns pelo trabalho da Grêmio Rádio e sucesso para ti muito obrigado Cris foi um prazer muito grande estar aqui quem sabe em outro horário com a sua vida seguida tá bom tá certo obrigada pela presença obrigada a você aí de casa também que nos deu a honra da sua audiência segunda-feira que vem tem mais TVA Esporte sempre às 7h30 da noite espero vocês obrigada beijo beijo Tchau.